Oi! O vaqueiro conquistar o nome da canção! É mulher demais! É que pro vaqueiro a sovinha fica louca no meio do bismanteiro Tem um isque revivo no meu paredão Mulherada vai bebendo e descendo até o chão É mulher demais! O vaqueiro a sovinha fica louca no meio do bismanteiro Tem um isque revivo no meu paredão Mulherada vai bebendo e descendo até o chão É farra garantida do paredão Tô fazendo fila para a prova do meu mel O vaqueiro tem dinheiro, o vaqueiro tá estourado Todo mundo já me chama É de vaqueiro cobiçado O vaqueiro cobiçado O vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro cobiçado O vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro cobiçado O vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro comissado, vaqueiro comissado Vaqueiro namorador, o vaqueiro vai estourar Estourou papai! Ô vaqueiro vai comissar! Carlos Araújo! Alunante dos teclados! Alvivo! Alvivo! É mulher demais! Aqui pro vaqueiro a sovinha fica louca No meio do bismantelo tem o uísque e revivo No meu paredão, mulherada vai descendo Rebalando até o chão É mulher demais! Aqui pro vaqueiro a sovinha fica louca No meio do bismantelo tem o uísque e revivo No meu paredão, mulherada vai descer No índio acendo até o chão É parra garantida no paredão motel Toda fazendo fila para a prova do meu pé O vaqueiro tem dinheiro, o vaqueiro tá estourado Todo mundo já me chama É de vaqueiro comissado Sou vaqueiro comissado Vaqueiro comissado Vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro comissado Vaqueiro comissado Vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro comissado Vaqueiro comissado Vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro comissado Vaqueiro comissado Vaqueiro namorador O vaqueiro tá estourado Carlos Araújo e Paulo Neto destacaram Bota pra descer, menino Carlos Araújo e Paulo Neto Oh canção chonada Esse é Carlos Araújo e Paulo Neto falando de amor Maltratar os corações Juro eu pensei que fosse diferente Aquele nosso amor que você prometeu Me fez jurar de amor prometendo tudo Dizia que o mundo era só meu e teu Vivi uma mentira, era ilusão Enganou o coitado do meu coração Agora diz que ama e que quer voltar Agora já é tarde, botei outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora fila andou, já tem outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora já é tarde, botei outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Agora fila andou, já tem outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá, agora já é tarde, botei outra em teu lugar Juro eu pensei que fosse diferente Aquele nosso amor que você prometeu Me fez jurar de amor prometendo tudo Dizia que o mundo era só meu e teu Dizia que o mundo era só meu e teu Vivo uma mentira, era ilusão Enganou o coitado do meu coração Agora diz que ama e que quer voltar Agora já é tarde, botei outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora fila andou, já tem outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora já é tarde, botei outra em teu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora já é tarde, botei outra em teu lugar O Carlos Araújo E o Paulo Neto falando de amor É o Vivo Ô paixão Chama que eu vou Chama que eu vou Eu vou pra baquejada no meu cavalo Chama que eu vou Chama que eu vou Eu vou pra baquejada no meu cavalo Chama, papai Chama a vaqueira e vem dançar Eu vou pra baquejada, eu vou, eu vou Vou entrar na disputa no meu cavalo Chama, meu nome, já estou preparado Se liga pra misteira, vamos derrubar o gado Eu vou pra baquejada, eu vou, eu vou Vou entrar na disputa no meu cavalo Chama que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra baquejada no meu cavalo Chama que eu vou, eu vou, eu vou pra baquejada no meu cavalo Olha que chama que eu vou, chama que eu vou, eu vou pra baquejada no meu cavalo Chama que eu vou, eu vou pra baquejada no meu cavalo Vou entrar na disputa no meu cavalo Chama que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra baquejada no meu cavalo Chama que eu vou, eu vou, eu vou pra baquejada no meu cavalo Chama, papai Chama, papai Chama, papai Chama, papai Chama, papai Chama, papai